Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal Paracatu Rural. Vamos conferir nesta edição. Inovação é a única ferramenta capaz de aliar segurança alimentar e sustentabilidade, diz a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E você pode continuar acompanhando as nossas notícias em nosso site paracatugural.com, cadastrando o seu e-mail. Ainda você pode pesquisar em sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. Muito obrigado desde já pela sua atenção. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou na quarta-feira, dia 27 de janeiro, do painel virtual Destravando a Inovação para Transformar Sistemas Alimentares, promovido pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, e disse que a inovação é imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global. Mais detalhes na reportagem de Sérgio Pastor, do Mapa, em Brasília. A ministra citou as ações adotadas pelo Brasil nos últimos anos para tornar a agricultura mais digital e destacou a inovação como fundamental para adequar a agropecuária à realidade global. Reforço que a inovação é imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global. É o único vetor capaz de conciliar segurança alimentar com preservação ambiental. Tereza Cristina ressaltou que o Ministério da Agricultura trabalha com cinco eixos estratégicos, sustentabilidade, inovação aberta, bioeconomia, agregação de valor e agricultura digital. O Ministério da Agricultura tem diretrizes claras com base em cinco eixos estratégicos, sustentabilidade, inovação aberta, bioeconomia, agregação de valor e agricultura digital. Hoje nós temos um ecossistema de inovação agropecuária dos mais vibrantes do mundo. Ela também falou sobre os investimentos em startups ligados ao agro. Houve um salto grande nos últimos anos no país, passando de 4 milhões de dólares em 2013 para 200 milhões de dólares em 2019. Contabilizamos hoje mais de 2 mil agtechs no Brasil trabalhando, por exemplo, com protocolos de certificação, rastreadibilidade, blockchain e tecnologias para entregar um produto cada vez mais sustentável e seguro aos consumidores finais. A ministra ressaltou que uma das prioridades do Ministério é expandir a conectividade no campo, como forma de permitir a inclusão dos mais de 4,5 milhões de pequenos produtores, fixação dos jovens no meio rural e melhoria da renda das mulheres do campo, responsáveis pela gestão de cerca de 20% dos estabelecimentos rurais no país. Dar a elas adequado acesso à tecnologia é essencial para o desenvolvimento da agropecuária nacional e também ajudar muito as mulheres que trabalham no campo. Nesse contexto, eu destaco a quinta edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, lançada no segundo semestre de 2020, com apoio da FAO, para dar maior visibilidade à mulher que trabalha no campo. A próxima década será marcada pela convergência entre o digital e o biológico, principalmente na agropecuária. O Fórum Econômico Mundial reúne os principais líderes empresariais e políticos, assim como intelectuais e jornalistas selecionados para discutir as questões mais urgentes enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio ambiente. De Brasília, Sérgio Pastor. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.